Na 40ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores, uma moção de repúdio foi discutida por vários parlamentares e provavelmente deve vir na pauta da próxima sessão. A moção é contra o jornalista Renato Rovai, que atacou a cidade de Sorriso durante participação em um canal do YouTube de uma revista de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A sua fala, que dura pouco mais de 10 minutos, começa citando que Sorriso possui 24 dos 43 empresários que Alexandre de Moraes bloqueou as contas em Mato Grosso. Essa cidade, dos 24 empresários e empresas que tiveram contas bloqueadas, foi construída junto com o Sinop e com essa parte de Mato Grosso, da época da ditadura, a partir de um projeto do João Figueiredo, ele saiu com um programa que é Plante que o João Garante, para plantar o que? Soja naquela imensa região de Mato Grosso, onde viviam o quê? Índios, indígenas, território indígena, território indígena. Esses indígenas que estavam lá, então, passaram a ser assassinados, mortos por pessoas que vinham do sul do país. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, todas se denominando como gaúchas, a despeito de todas não serem gaúchas, do Rio Grande do Sul, foram indo para esses lugares para plantar o quê? Soja. Soja que hoje domina aquela região. E que o João garantia como? Enfiando leite em soja, goela abaixo da merenda escolar, de gente como eu, que estudava em escola pública naqueles anos, e que tinha que ficar tomando leite de soja extremamente mal produzido, porque o João estava garantindo a plantação desses caras de sinope e sorriso com dinheiro público, enquanto aqueles que iam para lá dizimavam populações indígenas e faziam termos documentos de posse de terra nos esquemas, nos esquemas fraudulentos, que a gente muito bem conhece, né? Grileiros de terra, tanto que tentaram depois fazer negócios com a União e não conseguiram, porque os registros de boa parte da terra, de sorriso e de sinope, não são legais. As falas foram duramente criticadas durante a sessão. Independente dos movimentos que estejam sendo realizados, sorriso sendo atacada mais uma vez. Uma cidade que tanto produz, que tem os números que fazem com que a economia do nosso país seja forte, uma cidade que sustenta não só o estado de Mato Grosso, mas sustenta o país inteiro, sendo o maior produtor de grãos do mundo, o maior produtor de peixe de água doce, terceiro maior PIB do estado de Mato Grosso e um dos maiores PIBs do país, tendo, infelizmente, um irresponsável, um jornalista que não estuda o que ele fala, falando mal de uma cidade que nem sorriso, dizendo que é uma cidade totalmente de golpista, que as pessoas que aqui vieram simplesmente para ter o poder das terras tiveram que usar da força bruta para poder ter esse poder, falando que hoje se produz terras ricas e esse é o grande interesse. Muito pelo contrário, lá atrás, quando esse estado de Mato Grosso, essa cidade de Sorriso, Sinop, as cidades das redondezas foram colonizadas, essas cidades eram totalmente improdutivas e foram essas pessoas colonizadoras que vieram de todos os cantos do nosso país que fizeram com que essas terras hoje se tornassem produtivas e sustentassem o mundo como Sorriso sustenta. Então, nossa moção de repúdio hoje, também tocada pelo vereador Zé da Pantanal, é, nesse sentido, mostrar a importância que Sorriso tem, a importância que Sorriso tem para o país e para o mundo com todos os títulos que já conquistou e dizer que Sorriso, sim, tem autoridades que defendem essa terra, que defendem essa bandeira, que amam esse município e a gente vai estar sempre à disposição para poder defender o nosso município dessas inverdades de jornalistas que não têm conhecimento nenhum do que falam. Em retorno, após semanas afastado da Câmara, o vereador Vanderlei Paulo retoma o acompanhamento de investimentos em que o parlamentar colaborou. Estou feliz pelo andamento do Parque Ecológico da Zona Leste, o Ganha Tempo já está pronto, nós vamos inaugurar nos próximos dias, a Rua Iguaçu já está tendo acesso, falta pavimentação, mas o projeto já está andando, a parte de terraplanagem praticamente pronta, então fico feliz que são bandeiras nossas para a Zona Leste. Mas, além disso, Ronaldo e Chagas, lá no Mário Reiter também está se construindo a Feira do Produtor Rural, que também foram recursos que conseguimos federal, e em breve, já vai para a licitação, o Ginásio Olímpico do Rota do Sol, também recursos conseguidos junto ao deputado federal Neri Geller. Então, ações importantes que fazemos em todos os cantos da cidade, contribuindo pela qualidade de vida, contribuindo para serviços essenciais. A Caixa Econômica é uma conquista também fruto de um trabalho nosso, em função do processo eleitoral, está parado ainda, mas empresários da Zona Leste se cadastraram, e tão logo passe o processo eleitoral, ainda que não acabou, nós vamos estar trabalhando para que realmente a Caixa Econômica Federal possa instalar agências que já foram contempladas para a Zona Leste. Então, ações importantes também que estamos fazendo, no sentido de também contribuir com mais uma agência bancária. a Caixa Econômica Federal